Olá, muito boa noite. Hoje, 12 de junho, é o dia mundial e nacional contra o trabalho infantil. Segundo dados divulgados hoje da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD do IBGE, no Brasil, em 2011, havia 3,7 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalhando. Esse percentual é 17% menor do que a pesquisa feita em 2008. A erradicação do trabalho infantil é assunto do programa de hoje. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Nós estamos recebendo aqui no programa o integrante da Comissão Especial da Criança e Adolescente da OAB Rio Grande do Sul, o advogado Irani Bernardes Sousa. Também a nossa convidada é uma das coordenadoras do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a socióloga da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul, Eridan Magalhães. E aqui no começo do programa a gente ressalta, você também é o nosso convidado, você pode participar através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então na nossa linha direta, pelo nosso telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. A Irene já esteve hoje em atividade, né, pelo dia. Todo dia. Não foi nem a gente brinca hoje, todo mundo sabe, dia dos namorados, mas hoje, desculpe, Eridan, pelo dia, eu troquei os nomes agora, doutora Irani, mas hoje já veio em função desse dia. Temos a comemorar, estamos a estar havendo uma redução ainda, o nosso desafio é muito grande nessa área? Olha, se nós formos comparar o censo de 2000 com o de 2010 e fazermos um recorte por faixa etária naquilo que diz respeito à fiscalização do trabalho, por exemplo, que é o órgão que eu desempenho em minha função, eu diria o seguinte, na faixa etária de 10 a 13 anos, 11 meses e 29 dias, que a faixa que é proibido qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz, acho que é uma questão que se deve considerar em qualquer análise de dados. Nós temos uma redução, sim, expressiva, porque nós tínhamos, na PNAD 2009, quase 59 mil crianças trabalhando. Aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Reduzimos para 39, alguns quebrados, nessa mesma faixa etária. Se eu tomar faixa etária até 15 anos, eu incluo aí aqueles que são contratados como aprendizes, que podem ser a partir dos 14 anos. Por essa razão, nós preferimos fazer esse recorte. Em todo o Brasil, a PNAD 2010 divulga o dado, eu vou até dar exato para não ter prejuízo, 107.078 crianças na faixa de 10 a 13 anos no Brasil. 13, eu digo 13 até antes de um dia para completar 14. Aqueles que não podem trabalhar. Sim, porque esse dado do IBGE, ele é muito amplo. Ele é muito amplo. É preciso fazer o olhar, primeiro, do ponto de vista da legislação. Do ponto de vista da inserção das crianças em programas especiais. Aos 14, ele pode ser inserido no programa aprendizagem. A aprendizagem é um contrato especial de trabalho que tem duração de dois anos. E a diferença entre o contrato normal de trabalho e a aprendizagem profissional é que o fundo de garantia é apenas de 2%. Nesse sentido, nós temos, por exemplo... E ele tem que estar comprovadamente estudando. Estudando. Isso é que é fundamental. Nós percebemos um aumento no número de crianças que permanecem na escola em todo o país. E percebemos que o desempenho na pesquisa analisada pelo Sistema 1 de Assistência Social, o MDS, em 2008, 2009, que as crianças que estavam inseridas no PET e no Bolsa Família tinham tido um desempenho escolar melhor. Então, é possível dizer que houve, se comparado com 1994, só para teres uma ideia, em 92, no Rio Grande do Sul, tínhamos 665 mil crianças na mesma faixa etária. Então, eu posso dizer e posso afirmar com certeza que nós estamos avançando. Esse avanço não é unânime, uniforme a cada período. Por exemplo, nós tivemos, em 2005, de repente, um acréscimo na faixa etária de 10 para 13 anos. Por quê? Porque houve uma crise econômica naquele período que houve e levou as famílias ao desemprego e levou as crianças a trabalharem junto com as famílias. Que, aliás, 49% das crianças e adolescentes até 14 anos trabalham no domicílio. É importante frisar essa informação, porque hoje o dia trata de trabalho doméstico e nós vamos fazer uma diferença. É isso, é isso também. E eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da erradicação do trabalho infantil. O senhor é um otimista, principalmente aqui no Estado? Como é que o senhor está vendo a situação? Eu acredito que a situação está sempre evoluindo, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos muita coisa pela frente ainda. Até chamou a atenção, de forma meio superficial, que eu queria grifar, que nós temos um problema muito grande no Brasil relacionado à questão de cultura, outro problema relacionado a conceitos e outro problema relacionado a estatísticas. As estatísticas que são relativamente precárias. e elas atendem muitas vezes a, vamos dizer assim, a linhas de pesquisas ou tabulações da pesquisa internacionais. E não respeitam muitas vezes a própria legislação nossa do Brasil. Então a gente fala... Mas o PNAD não é daqui. Eu já falo da PNAD. Sim, o PNAD é. A IBGE também é. A FEE também é. Mas muitas vezes as estatísticas falam. A do trabalho infantil. Mas nós estamos falando... Infantil, quem é infantil? O que é infantil? É, é do 0 a 12 anos, correto? Criança. Dos 12 aos 14, é proibido o trabalho. Do 0 aos 14 anos, todo e qualquer trabalho. Dos 14 aos 16, na condição de aprendiz. E 16, a partir de 16 anos que é possível o trabalho. Então é uma questão conceitual. E quando se fala nas pesquisas, vem 5 a 17 anos, por exemplo. Mistura criança, adolescente e todas essas situações distintas na nossa legislação. Muitas estatísticas da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, elas estão falando de mundo. Então, dentro dessas pesquisas, e as idades são diferentes, muitas vezes, da nossa legislação. Eles admitem o trabalho a partir dos 15 anos. O nosso é 16 anos. Isso muda de país para país? Muda. Mas isso que eu quero dizer, quando fazem pesquisas e essas análises das pesquisas, eles estão fazendo uma consideração a nível de planeta, de mundo, comparando países. E muitas vezes, se a população não está suficientemente informada a respeito da nossa legislação, do que é permitido e do que não é permitido no Brasil, às vezes tem problema de desinformação ao invés de informação. O próprio conceito de trabalho. Tem gente que confunde trabalho com atividade educacional, então, dentro de casa. E gente que se vale também da desinformação para explorar, dentro dos domicílios, crianças e adolescentes. Então, assim, é um conceito que precisa ser melhor trabalhado em sociedade. E programas como esse se valem bem disso. Eu vou pegar um ganchinho, Irani, daquilo que tu colocasse, que é interessante, que tu fizesse um detalhamento da questão da idade, faixa etária, dos conceitos internacionais. E eu aproveito para falar da Convenção 182, que o Brasil é signatário. A Convenção 182 da OIT, que o Brasil é signatário. E a partir de 2001, ele tem que cumprir a convenção e, inclusive, mandar relatórios para a Organização Internacional do Trabalho. E isso ocorre por meio do Ministério do Trabalho, que é o órgão que coordena a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a Convenção 182 trata de trabalho infantil até 18. Isso que o Irani estava colocando é muito procedente. E, ao passo que, quando o Brasil firmou a Convenção 182, ele teve que atualizar o decreto que tratava das piores formas de trabalho infantil, que é o decreto 6481, de 12 de junho de 2008. E quais são essas piores formas? São várias piores formas. O decreto elenca a anterior, que era a Portaria 20, elencava 80 formas. Essa agora elenca mais de 91 formas e inclui o trabalho infantil doméstico. Essa diferença essencial, pelo decreto 8.000... Não interessa o número. Eu falei o decreto duas vezes. Voltaremos lá. Tratando, incluindo o trabalho infantil doméstico, nos coloca agora diante de uma situação diferenciada em virtude da aprovação da medida 73, agora recente no Congresso, que vai ter que passar pelas duas casas, que trata da questão de expandir para essa categoria todos os demais direitos dos trabalhadores. Porque vocês estão falando aqui nessas questões específicas e chegou uma pergunta para o telefone, agora, que lida até com as questões culturais que o senhor está falando. O Jair Tomprates, daqui de Porto Alegre, ele pergunta assim, qual o encaminhamento que é possível para combater o trabalho de crianças indígenas no centro de Porto Alegre e também de crianças que ficam a serviços de igrejas, cantando e fazendo outras atividades? Isso é considerado trabalho infantil, essas duas questões? A questão indígena é uma propriedade que nós fizemos um seminário no Fórum Estadual, porque a questão do indígena trata-se da Convenção 169 da OIT, o artigo 8º, que diz que toda criança indígena tem direito da sua língua, da sua cultura, do seu povo. Tem que conviver com o seu povo, entretanto, não pode prescindir dos direitos fundamentais da infância que estão elencados no Estatuto, porque a Índia, o índio e a Índia são cidadãos brasileiros, como as demais crianças. Entretanto, a competência para tratar da matéria indígena dos povos e tribais é do Ministério Público Federal, junto com a FUNAI. Então, não é da responsabilidade, por exemplo, do Ministério do Trabalho lidar com a questão propriamente indígena. Tá, mas pode ser da OAB. Não, assim, a OAB pode se manifestar. Pode. Com absoluta certeza, nós estamos falando de cultura, primeiro. Exato. Existe um choque de cultura do branco e do índio. Isso. Nos anos de 2005, 6, 7, não me recordo exatamente que ano, foi no Conselho Estadual da Criança, fez o primeiro seminário estadual que tratava da questão dos povos indígenas e a relação, a questão da exploração sexual, a questão do álcool, a questão do trabalho infantil e tudo mais. Já foi uma dificuldade fazer o evento, pela seguinte situação, porque nós temos caigangues e guaranis e o próprio CEPI, que é o Conselho dos Povos Indígenas, ele, as plenárias são em dias diferentes. Um dia para caigangues, outro dia para guaranis. E eles não chegaram no dia, ainda tem da administração. Sem falar no charruas. Então, assim, e cada uma das culturas tem uma lógica completamente diferente. E eles não consideram estar com as crianças juntos. Não, isso que eu quero dizer, é uma lógica completamente diferente. E a recomendação do próprio Conanda é no sentido que se respeite a cultura indígena. Porque aquela questão, por exemplo, das mães que carregam os filhos junto consigo, até ficam lá do lado da rua da praia, coisa parecida. Com o jovem, e fazendo, inclusive, artesanato, com as crianças na volta também, fazendo artesanato. Para eles não é trabalho infantil isto. O conceito deles não é de trabalho infantil. Então, se for lá dentro da... Mas expor a criança, estar com a criança ali, com aquela exposição do frio, da chuva, muitas vezes. Esta visão de exposição é nossa, do branco. Para o índio, ele não enxerga desta forma. Tipo, me permite ir, né? Só antes de concluir a minha posição foi de conclusões que se chegou. E que até hoje a questão ainda é nebulosa. Não é uma coisa tão clara. Porque seria clara se nós simplesmente cumpríssemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro. Mas, para o índio, ele não admite, muitas vezes, que nós interfiramos na parte da educação dos seus filhos. Agora, existem situações que chegam a um ponto limite, né? Para a nossa sociedade, do branco, o índio está expondo, muitas vezes, uma criança, numa sinaleira, numa situação e outra. Aí, é fundamental que se faça uma intervenção, né? Para quê? Para que se oriente, para que se busque um meio termo. Porque se ele estivesse lá dentro da tribo, seria uma coisa. Mas, como ele está no meio urbano, correto? É outra coisa. Então, esse grau de compreensão, de discussão, ele não pode ser... Não é uma situação de polícia, não é uma situação única. Nem do Ministério do Trabalho, não tem como... Porque, assim, ficaria difícil para o próprio Conselho Tutelar. Existe um componente cultural muito forte, que nós... Ainda é nebulosa a questão da intervenção e da atuação. Sim. Não é uma questão da OAB intervir diretamente para exigir o quê? Que se cumpra a lei do índio ou que se cumpra a lei do rio iraní. Então, nesse sentido, eu entendo como uma situação nebulosa, que merece ainda alguma análise sobre ela e que merece algumas reuniões com esses povos indígenas, com o Conselho dos Povos Indígenas, para se buscar alternativas de uma convivência pacífica e que se respeite um e outro. Mas não vamos ficar só nessa questão, né? Vamos ampliar um pouquinho para... Mas, fechando essa questão, acho que é importante pontuar. Além da Convenção 69 da OIT, artigo 8º, que é clara sobre a matéria, é importante frisar que há diferenças culturais entre charruas, caigangue e guaranis. Para os charruas, as crianças não vão para as ruas pedir. Eles usam... O trabalho cultural deles é pegar sementes na própria terra indígena, que eles ainda têm agora aqui em via mão, e fazer com que a criança aprenda o artesanato. A outra questão essencial é que eles têm como cultura não separar a criança da mãe. Onde a mãe vai e a criança está junto? Esse aspecto fundamental da vinculação, do vínculo mãe-bebê, mãe-criança, é diferente entre o nosso olhar e a cultura indígena. Eu chamaria atenção desse aspecto porque a criança nossa vai para a creche pequenininha, a criança indígena não vai para a creche pequenininha. Entretanto, nós já temos hábitos como o vício da bebida, a droga que chegou, as tribos guaranis e caigangues, e alguns promotores, inclusive, de justiça, consideram que há gravidade quando as crianças não são tratadas devidamente, inclusive na questão da saúde. Porque elas muito cedo adquirem problemas graves em detrimento da situação de como elas são olhadas ou exploradas. Vamos ver que nós temos que também falar de outras crianças e de outros trabalhos, porque hoje atividades culturais marcaram o Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil. Essa iniciativa faz parte também do projeto Crianças e Adolescentes Cidadãos do Ministério Público Estadual. Na escola estadual Alvarenga Peixoto, os alunos exploraram o que há de mais precioso na infância, a brincadeira. Brinquei lá as bolinhas, pesquei peixinho, joguei bala nas garrafas. A piscina, de bolinha. Um que é pular corda, o outro eu olhei TV e só. Mas a realidade dessas crianças e jovens não possibilita sempre momentos de diversão. Queridos nossos alunos, trabalham na reciclagem para ajudar a família. Não tem estrutura familiar completa. Alguns temos, alguns alunos que trabalham para ajudar a mãe em casa, dar comida para os irmãos. As crianças que atuam aqui nas ilhas, via de regra, trabalham nos lares, no trabalho de reciclagem do lixo, que é uma atividade insalubre, perigosa e penosa. Quem ama, protege. Somente no Rio Grande do Sul, em 2008, eram 590 crianças entre 5 e 17 anos trabalhando. Em 2011, esse número já havia dobrado. E é com o objetivo de reduzir esses índices que o dia de hoje foi repleto de atividades nesta escola aqui na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. No Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil, o Ministério Público, com o apoio de diversas entidades, realiza o projeto Crianças e Adolescentes Cidadãos. Nós acreditamos que, através da educação, a gente pode começar a mudar essa realidade, fazendo com que as crianças frequentem a escola, possam ter um bom aproveitamento. É impossível essas crianças romperem o ciclo de pobreza das famílias se elas não tiverem uma educação fundamental, uma escola na sua comunidade e garantir também, depois dos 14 anos, o direito à profissionalização através da aprendizagem. Agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Bom, e no quadro de serviço ao cidadão, o Carlos Machado hoje traz uma importante dica sobre um serviço oferecido pelo Ministério Público Federal. Minha dica de hoje é sobre um serviço prestado pelo Ministério Público Federal para atendimento à população. É a Sala do Cidadão, que auxilia pessoas em assuntos sobre direitos humanos e outras áreas de atuação do MPF. O serviço existe há pouco tempo, ele é recente, existe apenas oito meses. Mas, para falar um pouco mais sobre ele, eu converso agora com o Procurador Regional de Direitos do Cidadão, Júlio Schwenk de Castro Júnior. Procurador, como funciona o atendimento aqui na sala e quem pode solicitar? É, o atendimento aqui na Sala do Cidadão funciona todos os dias, das 10 às 18 horas. E a Sala do Cidadão, ela está aberta a toda a população, porque, ainda que a matéria não diga respeito à nossa atribuição, que é na área federal, nós damos encaminhamento a todas as pessoas que nos procuram o órgão que teria atribuição para atuar na matéria. E quais são as demandas da população na hora de buscar o serviço? A maioria das demandas que a população traz a nós diz respeito a irregularidades ou lesões a direitos que eles constatam quando procuram serviços federais, como o INSS, como o próprio Judiciário e como outras instituições que atuam na esfera federal. E quando o cidadão vem aqui para o Ministério Público fazer essa reclamação, quais são os passos, os procedimentos que o processo ganha? Toda a reclamação, denúncia que chega a nós, tanto pela via da presença do cidadão, como por e-mail, como pelo nosso diz de denúncia que está presente na internet, ele vai ser autuado aqui, se for caso de atuação nossa, será autuado, ganhará um número de protocolo que será imediatamente comunicado à pessoa que nos procurou. E a partir desse momento ele será distribuído à área de atuação respectiva. Consumidor, ambiental, a própria Procuradoria Regional dos Direitos Cidadãos, onde eu atuo, todas essas demandas que são trazidas a nós são ligeiramente, rapidamente encaminhadas para o setor respectivo de atuação aqui do Ministério Público, primeiro sobre o viés de peça informativa e posteriormente, se for o caso, transformar-se em um inquérito civil público. Já teve algum retorno da população sobre esse serviço? Alguém já veio aqui dizer, deu certo o serviço, agradecer? Acho que os relatos que são repassados para mim são bem positivos nesse sentido, a gente foi procurado nesse período por mais de 800 pessoas nesses oito meses, o que a gente acha um número bom, porque o serviço é novo e várias delas, inclusive as que nós encaminhamos a outros órgãos, até mesmo em algumas eventualidades com recomendações daqui, foram bem atendidas, bem recepcionadas em outros locais. Obrigado, procurador Júlio. Lembrando que a sala do cidadão fica aqui na entrada do prédio do Ministério Público Federal, na Praça Rui Barbosa, número 57, em frente ao camelódromo da capital. O horário de atendimento é das 10 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira e sem fechar ao meio-dia. Pois a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, informou que 10 milhões de crianças e adolescentes são trabalhadoras domésticas, isso no mundo inteiro. E hoje, o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, aqui no Cidadania, nós estamos analisando este assunto. Nós estamos recebendo a presidente da comissão, ou melhor, uma das integrantes, uma das coordenadoras da comissão, do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a socióloga da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Eridan Magalhães, e estamos recebendo também o integrante da Comissão Especial da Criança e Adolescente do Rio Grande do Sul, com o advogado Irani Bernardes de Souza. A Eridan até mostrou na matéria nele o trabalho muito da reciclagem do lixo. O que é considerado o trabalho doméstico? Esse trabalho é considerado um trabalho doméstico? No caso das ilhas onde nós fomos, porque esse trabalho surgiu a partir de uma fiscalização realizada no dia 12 de junho de 2012. O Ministério do Trabalho, Roberto Padilho, o auditor coordenador do projeto de fiscalização, a auditora Rosa e eu, fomos à Ilha do Pavão e encontramos as crianças trabalhando nas suas casas, nos tonéis de lixo, recolhendo o material e separando. E as casas, quase todas elas têm um tonel de lixo e têm um canto para fazer a reciclagem. O que é importante dizer sobre isso? Primeiro que o decreto 6481 de 12 de junho de 2008 diz que é uma atividade insalubre, perigosa, penosa, causa danos à saúde. As crianças podem ter doenças várias, oriundas do contato e da manipulação com lixo. Por exemplo, ela pode adquirir uma verminose, ela pode adquirir até doenças do fígado, cirrose hepática, por pegar uma seringa contaminada. Isso é comum acontecer em muitos lixos, que muitas vezes não fazem a seleção. Mas esse não é um trabalho doméstico. Esse é o trabalho que nós chamamos de trabalho a domicílio, o trabalho informal a domicílio. Há uma diferença, eu categorizo três categorias do ponto de vista do trabalho no próprio lar. É o trabalho doméstico no próprio lar, que é quando a criança substitui o adulto e faz todas as tarefas domésticas. Mas não na sua própria casa? Não, na sua própria casa. Uma menina de 12 anos que fica em casa cuidando de todas as tarefas da casa para a mãe ir trabalhar, lava, passa a cozinha e muitas vezes não vai à escola e não tem sucesso na escola, isso nós chamamos de trabalho infantil doméstico no próprio lar. O trabalho infantil doméstico em casa de terceiro é outra modalidade. Aquela criança que vai trabalhar no domicílio, na tua casa, por exemplo, que tu não farias isso, porque tu conhece o estatuto da criança e não ia desobedecer a ele o artigo 227 da Constituição Federal, nem o artigo 7º. Então, veja bem, se a criança, uma outra criança, sai da sua casa e vai para uma casa de terceiro trabalhar, esse é considerado trabalho infantil doméstico. Esse número no Brasil já chegou a 500 mil, mas esse número está se reduzindo cada vez mais. Ainda bem, deixa eu apressar um pouquinho. Ele é difícil de fiscalizar, porque o auditor não entra no domicílio. Esse é um primeiro problema que nós temos que enfrentar. E como é que a gente faz para denunciar? Como é que vocês orientam? Como é que se faz para denunciar? Conselho tutelar. Existem várias formas de denúncia. Existem, inclusive, vários telefones. Existe o Conselho tutelar dentro do município, que é o órgão fiscalizador, vamos dizer assim, e um órgão que recebe os problemas, as denúncias e faz os encaminhamentos devidos. Assim como existe uma rede social dentro das prefeituras municipais que também tem uma atuação neste contexto. Existe o telefone do número 100. O Disque 100? O Disque 100. Ele recebe toda e qualquer denúncia que envolva criança e adolescente, não só exploração sexual, mas também exploração do trabalho. Existe o 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, que também recebe toda e qualquer denúncia e que recebido toma as providências de forma imediata. E tem os conselhos tutelares. Porto Alegre, por exemplo, não é o único conselho tutelar, são vários. De acordo com a sua região, vai verificar o telefone mais próximo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar vocês dois a virem em um outro momento para a gente falar especificamente de algum problema, ou só do trabalho doméstico, ou só da questão cultural de índios, de igrejas e de outros que o nosso telespectador colocou. E somente de denúncias, porque realmente é muito extenso. É muito extenso, eu acho que pelo que eu vi já... É só o telefone da superintendência para esclarecimentos e informações, ligue 3213-2800 ou procure as superintendências, gerências e agências regionais no Estado. Muito obrigada. E eu vou deixar contigo uma cartilha que tem todos esses telefones. A gente vai colocar todas as informações na nossa página do Facebook. Isso, eu vou tentar te mandar. Depois você me passa aqui, que eu não vou... Eu só quero agradecer a sua audiência, essa noite a gente volta amanhã.